Um homem foi atropelado por um caminhão sem motorista no interior de São Paulo. Como será que isso aconteceu? Meu Deus do céu! Será que esqueceu de puxar o freio de mão? É essa a suspeita, que o freio de mão não estava puxado corretamente. Um rapaz do outro lado da rua percebe o movimento do caminhão e corre para resolver. A vítima ficou caída entre as portas do veículo desgovernado. Ela foi socorrida até um pronto-socorro e passa bem, talvez porque tenha ficado exatamente entre as duas rodas dianteiras do caminhão e tenha se livrado de um risco ou de um esmagamento que poderia ser fatal. O caso que você vê na tela aconteceu no interior de São Paulo, cidade de Ribeirão Preto.